Hoje eu vim dar uma dica pra vocês de um perfume cítrico, compartilhável. Gente, eu vi muita gente que compra perfume pra marido e pra mulher já usar, ou tem gente que gosta de perfume mais... Tipo assim, tem meninas que não gostam de perfume totalmente feminino, mas também não gostam totalmente masculino, e tem homens também. Então esse é um bom perfume, tá? Eu comprei esse perfume após sete anos, se eu não me engano, porque foi lançado em 2017, a gente tá em 2024, então só sete anos depois que eu tô com esse perfume. É um perfume que eu falei dele ontem, da marca dele ontem, da linha dele ontem, e eu quero ter de todos, né? Eu já tive de vários, se vocês olharem no meu canal, eu já tive de vários, tá? Então se você gosta de nota de bergamota, mandarina, flor de toranja, né? Que é esse cítrico um pouco mais adocicado, né? Porque o cítrico do limão, perto do cítrico da toranja, da mandarina, da bergamota, da laranja, é um pouco mais adocicada. Aí ele tem nota de jasmin também, ruibarbo, fresa e lírio. Tô lendo aqui no flagrante, tá, gente? Então puxa essa coisa cítrica, depois uma coisa mais fresca. E de fundo tem almíscar, amba e vetiver. Você sente bastante o amba e o... não, o amba não. O almíscar e o vetiver, tá? E esse perfume é o Ciquei Uau. Acho que é Uau, né? Que é Ciquei Todos, da Calvin Klein, tá? Ele é bem gostoso. Igual eu falei ontem pra vocês, essa linha da Calvin Klein, ela não é pra fixar muito bem mesmo. Ela é como se fosse um body splash, uma colônia mesmo, assim, pra usar pro dia a dia. Só que eu tive a sorte dele fixar muito bem em mim. Ah, Jaqueline, sua pele é boa? Não, porque perfumes da Prada, alguns outros perfumes, assim, não fixam muito bem na minha pele. Mas a calça, a casa Calvin Klein, deu muito certo na minha pele, tá? Um, gente, da Calvin Klein que eu quero muito voltar a ter, é o Deep Euphoria. É, da... que tem o Euphoria normal e tem o Deep Euphoria, né? Então, eu quero ter ele novamente, porque uma vez eu tive, eu fiz vídeo aqui pra vocês, e eu sinto muita falta dele, eu sei que ele é descontinuado. Então, se vocês tiverem no lugar, até me indicam pra saber, tá bem? Sempre falo pra vocês, perfumes caros, se vocês querem conhecer antes de comprar fácil, grande, compra um decante, que vale a pena. Esses perfumes são mais baratos, mas também pode comprar um decante caso você queira conhecer. Na Beleza na Web, esse perfume atualmente tá saindo R$166, Na Giroperta tá saindo R$199, e na Amazon tá saindo R$159, tá? No dia de hoje, pode ser que muito, pode ser que mais caro, mais barato, depende da demanda do perfume, tá bom? Já conhece esse perfume, gosta dele, deixa nos comentários que eu quero saber. Como eu disse, fixa em mim, assim, não exala, nas primeiras horas exala, mas ele fixa bem até porque eu tenho a pele boa, mas já compra ele sabendo que pode ser um perfume que não fixe tão bem assim, tá? E duas coisas, ele lembra o CQ1 tradicional e lembra o Kayak Energia, tá? Feminino, então se vocês têm saudade do Kayak Energia, é uma boa também.